O que é o Fórum da Cultura? O que é o Fórum da Cultura? E eu gostaria de só fazer uma saudação inicial a todos, desejar que nós tenhamos um bom encontro a todos, que nós possamos estar aqui com a intenção realmente de construir. Não preciso dizer mais nada, a gente esteja aqui com a intenção de construir. E eu gostaria de convidar aqui para dar as boas-vindas o diretor dessa unidade aqui dessa escola, que é o Lerson Fernandes, que é uma linda escola aqui no centro da cidade, aperta um exemplo de escola, na minha opinião. Lerson, por favor. Bom dia a todos e a todas. É um prazer estarmos aqui neste momento. Eu estou passando por essa mais uma frase de gestor aqui do campus, Gabi Alva. Desejar a vocês bom trabalho, parabenizar pela iniciativa e dizer mais uma vez que este campus, ele continua aberto, em portas escancaradas para o segmento artístico, cultural da cidade. E não é possível que tiver o nosso alcance, a gente potencializa, vem da força, e a gente quer que este campus continue sendo uma referência, como foi a República das Artes, dando continuidade com outra perspectiva, com outra referencial, mas que este aqui seja um espaço de produção cultural, de discussão cultural e de formação profissional. Esse é o compromisso que o Instituto assumiu dentro da sociedade, e a gente espera dar conta dessa dimensão social com a ajuda de vocês. Então, a gente, mais uma vez, parabeniza a ESA, que está com sua equipe, fazendo esse trabalho de mobilização. É importante para a estratégia de se organizar, impressionar o que é que a gente realmente tem uma política pública efetiva, para a nossa cidade e para o nosso estado. Obrigado, bom trabalho. Para que vocês tenham ideia do que vai acontecer durante todo o dia, nós vamos ter agora a primeira mesa. Após essa primeira mesa, ainda no final do período da manhã, nós vamos fazer o lançamento da versão impressa da cartilha de diretrizes para a cultura portuguá. Lembram que esteve aqui no ano passado, nós elencamos quatro ou cinco diretrizes, todos os setores presentes, mas foi possível, com a ajuda importante do SEBRAE, a gente imprimiu esse material, que a gente fez um lançamento virtual aqui, também nesse salão, a gente imprimiu, e nós temos hoje aqui as cartilhas. Nós vamos apresentar as pessoas que quiserem as cartilhas para levarem também para as suas cidades, para fazer trabalho lá. Nós trouxemos uma quantidade significativa aqui. Então, aí vai ter esse momento para o lançamento dessa cartilha, antes do almoço. Após o almoço, nós vamos ter mais duas mesas à tarde. Uma mesa que trata dos fundos culturais, a primeira, e uma outra mesa que vai tratar da estruturação, se nós dermos conta, se nós dermos conta da estruturação de uma frente parlamentar em defesa da cultura, tanto na Assembleia quanto na Câmara da Cidade. Isso nós vamos discutir com representantes que virão dessas duas casas legislativas. Será a última mesa, para vocês ficarem a parte que vai acontecer. E para a gente dar início a esse momento da manhã, eu quero convidar a Bruna Mara Vanderlei, que é jornalista, vai conduzir esse trabalho. É integrante da Rede Potiguar de Música, também na nossa cooperativa de música. E aí quero também notificar a presença da Luciana Lima Guilherme, que é diretora de empreendedorismo, de gestão e inovação também da Secretaria de Economia e Crativa do Ministério da Cultura. Do Fábio Lima, que é o representante regional aqui do Nordeste para o Ministério da Cultura. E o João Hélio, que é o diretor técnico do SEBRAE. Então, muito bom dia e vamos à frente. Obrigada, bom dia a todos. E parabéns por vocês estarem aqui. A gente tem que discutir políticas públicas para a cultura potiguar. E agora, para formar a mesa, nós vamos chamar a Luciana Lima Guilherme. Fábio Lima e Cátia Long. Gente, antes da gente começar essa mesa, essas discussões, as exposições, vamos explicar um pouquinho aqui a dinâmica. Nós teremos 20 minutos para cada gestor. Eles vão se expor, vão falar um pouco sobre seus setores, sobre a temática, a economia criativa e sua importância na esfera cultural. E depois teremos 40 minutos para perguntas e comentários. Então, durante essas exposições, vocês vão tomando nota das perguntas, dos comentários, e ao final elas serão feitas. E durante essas exposições, vocês podem se inscrever para fazer essas perguntas com o Eço, Eço, que se apresenta aí, com Tatiane e com Tuyani. Então, ali atrás. Vocês podem se inscrever com eles, eles vão passar a lista, elas e eles. Isso aí, Fábio. Elas e ele. E elas vão passar essa lista para a gente. A gente vai chamar vocês, vocês vão falar um pouco sobre os editais abertos. E vocês já podem tomar nota das dúvidas, sugestões, comentários. E após, já fazendo as inscrições também aí. Com Tatiane, Eço e Tauiane. Tauane. Tuyane, desculpa, Tuyane. O nome é lindo. Então, vamos lá. Tato. Bom, pessoal, bom dia. Saudar a organização do evento. Está aí nessa luta bem sucedida da população desse fórum. Eu participei desde o início. Ainda não era nem gestor do Ministério da Cultura, mas já participava das discussões. Mas a primeira que vinha tinha sido bem nomeada ainda, é verdade. Mas é um prazer a gente estar vendo que esse trabalho tem tanto fruto. Eu, pessoalmente, levei as mãos da ministra, a cartilha que foi elaborada neste fórum. Ela gostou muito. Não só ela, como outras pessoas, porque o Bob Pierre, a cartilha e deu outras pessoas. E todo mundo gostou muito e achou muito legal a iniciativa do fórum em elaborar uma proposta para que possa paralisar os gestores públicos, não só a nível local, mas também com contribuições para nós que somos gestores a nível federal. Um abraço para o companheiro Lesso, diretor dessa instituição, que tem sido parceiro da cultura pontiguar, da cultura brasileira, que aqui a gente já fez evento, inclusive a ministra esteve aqui. Conheceu, Luciana, você poderia depois daqui o convite conhecer um pouco do que é produzido aqui. Aqui tem uma produção cultural hoje muito interessante. A partir da brinquedoteca, na entrada, não sei se você teve a oportunidade de ver, mas aqui já tem, inclusive, instrumentos musicais que surgiram aqui, que estão sendo patenteados, que foram fabricados pelo professor Ricardo Ricard, além do Ricard, em parceria com os alunos. Fizeram novos instrumentos. E eu tenho uma notícia. Quando eu estive aqui, Chico César estava acompanhando essa agenda, e Chico ganhou um instrumento feiticano, que também foi a criação dos meninos aqui. E no último show que eu tive a oportunidade de ver lá na Paraíba de Chico César, ele já estava tocando com aquele instrumento. Aí depois ele brincou e disse, ó, diga o menino que o bicho já está no pau. Um cano lá, um pedaço de cano que ele recebeu aqui. Então, saudar todos os companheiros, é um prazer. A gente está aqui na minha terra. A nossa missão, saudar especial aqui o companheiro Lula Augusto, que foi debutar lá no Frasqueirão do Bíblia, e deu sorte, né, Lula? Saudações, alfinegas, companheiros. Pois ele dá um tanto lá no Frasqueirão, e deu sorte. É um prazer a gente estar aqui na nossa casa. A minha missão do Ministério da Cultura é uma missão muito dura, porque sobre a minha responsabilidade existem oito estados, e menos a Bahia, que tem uma representação própria. E aquele modelo inicial que eu tinha pensado, que nós vamos operar aqui em parceria com o IFRN, que aqui nós temos uma sala cedida ao Ministério da Cultura do Nordeste, onde eu pretendia toda segunda-feira realizar espaços ordinários do Ministério, com gestores, produtores, enfim, parceiros, do Ministério da Cultura, eu não estou conseguindo cumprir. em virtude do universo que eu tenho a cumprir, da pouca equipe que a gente ainda dispõe, no Ministério, uma equipe ainda muito resumida, para a nossa regional, para dar conta da demanda que nós temos. E há um debate hoje, que você ainda sabe disso, inclusive internamente, para a gente repensar essa questão das representações regionais. É um universo muito grande. Então, você imagina, você tem que cumprir o Nordeste inteiro com potencial cultural, com a quantidade de eventos e acontecimentos que ocorrem diariamente em todos os estados do Nordeste. Então, nós temos que repensar, inclusive, esse modelo a quem defenda já internamente o Ministério. que nós temos partido para as representações estaduais. Eu, pessoalmente, sou muito simpático com essa ideia. Acho que o Ministério já tem força e capilaridade suficiente das suas políticas para estar presente nos estados representados. Assim como o Ivan, que é uma vinculada ao Ministério, tem suas representações estaduais. E o próprio Ministério da Cultura não tem. É uma coisa que nós estamos pensando na gestão, e isso já foi motivo, inclusive, do colégio de atos de secretários do Ministério da Cultura, para que a gente pense melhor a formatação dessa apresentação das regionais. Enquanto isso, nós vamos tentando incluir com a demanda que nos chega e provocando algumas demandas também. Recentemente, nós tivemos um debate extremamente interessante lá em Cifo, Cláudio, então, sobre a economia criativa, que, na verdade, virou um simpósio, que nós tivemos participações, inclusive, de pessoas de outros países. Acho que a gente não esperia, será do francês, que eu não lembro o nome dele agora. Mas o cara, uma demonstração de uma cidade lá específica da França, que adotou o modelo da economia criativa, ainda lá, e desutilizando a dominada das indústrias criativas, que são o modelo das usinas culturais, que é o modelo hoje que o Ministério está tentando implementar no Brasil, através das usinas culturais também, e que, infelizmente, aqui no nosso estado, nós teríamos três usinas culturais, que seriam duas em Natal e uma em Parnabirim, mas nem a Prefeitura de Natal, nem a Prefeitura de Parnabirim despertou interesse pelas usinas. Mas nós vamos perder. Assim como estamos prestes a perder outras iniciativas do Ministério. Eu estou lutando muito para a gente tentar resgatar o centro cultural que o Ministério estava construído aqui em Natal, por parte de Nossa Senhora da Apresentação, dentro das obras do parque, cujo investimento ultrapassa os 5,5 bilhões de uma área que talvez seja a área mais carente, com o menor IDH da cidade do Natal, que é o Parque de Nossa Senhora da Apresentação. Eu estou brigando muito aí, lutando com a Prefeitura, para ver se a gente avança, para não perder esse empreendimento cultural para a cidade, que seria estratégico, porque não seria apenas um espaço de recriação, de cultura, de prazer, mas sobretudo também um espaço de formação, porque dentro dele foi uma escola de teatro. E seria extremamente importante que a gente tentasse consolidar esse projeto. Mas no final eu vou falar um pouco das ações do Ministério aqui no Rio Grande do Norte, para vocês terem uma diversão do trabalho, porque às vezes as coisas acontecem e a nossa comunicação ainda é muito falha, né? Nós temos problemas aí com a comunicação dentro do Ministério. Muitas das coisas que vocês estão vendo, acompanhando, não sabem que o Ministério está lá com a maior participação, inclusive, de empreendimentos. Vamos lá, vamos dar uma rápida passada aqui. Eu não sei mexer nessa gíria igual, mas vamos lá. É também. Eu vou dar uma rápida passada em todos os editais que estão abertos, para que vocês tenham uma ideia geral, todas essas informações estão dentro do site do Ministério da Cultura. Lá dentro do site nós temos um quadradinho que chama-se Central de Editais, não é isso? Acho que é Central de Editais. E lá você encontra todos os editais que estão abertos, com as cartilhas, com os livros formulários. Mas eu vou dar uma diversão geral aqui, rapidamente, para vocês terem ideia do nível de investimento que está dentro, porque às vezes a gente não consegue enxergar. O programa de intercâmbio, esse daí eu tenho sido muito procurado, sobretudo por grupos aqui, ó, eu estou indo viajar para Fortaleza, tem como conseguir umas passagens. Tudo que é referente à passagem é através do programa de intercâmbio, de inclusão cultural. Então, tem que entrar no edital. Agora mesmo o pessoal escasseando em Bolsonaro foi para o Chile, não foi? Com orientação nossa. Olha, tem que entrar, tem que fazer o edital. Fizeram e foram, chegaram já no Chile, do Antunes, conseguiram viabilizar através do edital. Então, tem que entrar no edital. Quem tem programação de viagem, convites para festivais, fora do Brasil, dentro do Brasil, tem que se convidar na documentação e preencher o edital de difusão cultural. Ele também está até 12 de março, esse edital. Prêmio Agente Jovem de Cultura, esse prêmio pretende contemplar 500 iniciativas com valor de R$ 1.000, é um prêmio que retoma o programa Cultura Vida, através da Secretaria de Cidadania Cultural, e voltado para a questão da juventude, específico direcionado para a juventude. Esse prêmio tem um problema, quem pretender entrar vai ter que correr, porque ele termina amanhã, prazo de inscrição. Então, quem pretender, são iniciativas voltadas para a área da juventude, com prêmios de R$ 9.000, cada iniciativa. O prêmio Brasil Criativo, que aqui o senhor já falou, né, eu vou pular esse aí, pra poder ganhar tempo, porque vocês já estão mais ou menos por dentro. E essa apresentação vai ficar aqui, pra que possa disponibilizar aí pro grupo, através das redes. Esse é o prêmio Dancinho, de produção Brasil-Uruguai, através da Agência Nacional do Cineiro. O edital está aberto até o dia 10 de abril, e eu vou editar o que visa um acordo de cooperação entre o Brasil e o Uruguai, pra produção cinematográfica. Então, na área de lado visual aqui do estado, nós sabemos que tem uma efervescência muito grande hoje nessa área, inclusive com vários, vários trabalhos sendo premiados nacionalmente pelo Ministério e por outras instituições, então o importante é ir que é de 50 mil dólares cada prêmio. Esse é um prêmio que visa a distribuição de filmes do exterior, pra tentar fazer com que essa produção que hoje acontece chegue às salas de exibições e é um prêmio que também envolve as pessoas as distribuidoras, as empresas as distribuidoras é uma forma também de reestabelecer o canal de circulação desses produtos cinematográficos. cinematográficos. O prêmio fundado é Nelson Rodrigues, o objetivo são 17 obras fomentar a preencação de espetáfios nacionais e poderes nacionais e 17 obras, 17 obras que se tem e existe de Nelson Rodrigues pra questão do teatro. então são prêmios o total do prêmio eles variam de 50 a 110 mil dependendo do tamanho do elenco do duplo de participantes e total de 1 milhão e 300 mil. o prêmio fundado que faz produção crítica e música esse trabalho ele visa direcionar mais e provocar a área de pesquisa na área da música monografias, teses materiais jornalísticos investigações jornalísticas e é um trabalho extremamente interessante e aqui no estado nós temos várias e eu pessoalmente tenho conhecimento de vários trabalhos dessas áreas trabalhos muito bem construídos que tem amplas condições de concorrer ao edital deles importante esse edital aqui pro estado. O prêmio centenário Luiz Gonzaga esse daí quando eu vi ontem eu passando na correria eu só me lembrei do trabalho de Isaac Galvão cantando Luiz Gonzaga com o Eduardo Taufim que é o piano é? Matulão não que ficou, né? então assim é um trabalho que tem todo uma identidade com isso aí eu tentei falar com ele mas saindo lá dentro não é mais o mesmo o Isaac pelo amor de Deus pode ser um trabalho no edital tem chance de ganhar muita chance pelo valor do trabalho porque eu fiz muita coisa do Luiz Gonzaga sobre tudo lá em Pernambuco onde ele tem que trabalhar e muito pouca coisa tão valiosa quanto o trabalho de Isaac aqui no Matulão então esse concurso de 35 a 100 mil são espetáculos musicais pra circulação em âmbito nacional não só o trabalho musicais mas livros sites revistas pesquisas seminários círculos debates palestras e auxílio é voltado para o ano do centenário do Luiz Gonzaga através da FUNAR a FUNAR também através da Ibracena projeto de dança e teatro em si vai escrever residentes dos países e membros do esquadro do Brasil representando o programa do país e a FUNAR nessa edição o fundo estudará a produção de espetáculos de teatro dança em si ajuda festivais redes de circuitos apoio de pontos de seminários voltados a formação na área de gestão e produção e ajuda de criação dramatúrgica e coreográfica também serão destinados a recursos e projetos especiais como pode estabelecer na região do Comitivo na República que foi realizada em Santo Domingo na República Dominicana então está aberto também aí você vê que abre quase tudo quase todas as expressões artísticas do Brasil é tal contente inclusive a questão da economia criativa também o prêmio fundado de composição clássica serão selecionadas clica composições idéticas para conjuntos orquestrais e janeirísticos não é Paulo Sarkis é isso não você entende da área então também está aberto na fundada e esse prêmio o prazo dele é bastante novo porque ele vai até 28 de setembro ocupação das salas funais são quatro estados que as salas tem Brasília Rio de Janeiro Minas e São Paulo para espetáculos e esse edital está bem muito interessante além desse específico nós tivemos também um edital específico com a ocupação de uma galerinha que nós temos na sede nossa lá do Distrito da Cultura Nordeste na sala Nordeste na sala que nós mantemos de espaceria com o BNB e com a Prefeitura de Recife nós mantemos 40 mil reais para montagem de expulsões então assim o pessoal da área de artes plásticas artes visuais está ligado nisso eu fui ver o final da seleção dos projetos não tinha um projeto do Rio Grande do Norte tinha que dar uma doida e aí eu divulguei isso aqui nas redes sociais joguei dentro das listas mas infelizmente o pessoal não tem o cuidado de parar um pouquinho o que está fazendo e ir lá para encher o edital esse aqui é o edital e aproximadamente quase 900 cidades do Nordeste que é o edital para a população ribeirinha do São Francisco quando eu estou aqui hoje está tendo uma oficina disse aí promovida por nós também o Ministério da Cultura em Aracaju e outra manhã é uma cidade vizinha perdendo lá beirando nas margens do São Francisco então isso muita coisa aconteceu foi fundado em Conselhos de Idades abertos até dia 25 de março para Conselhos de Idades na área de Música a Semana Nacional dos Museus essa aqui é uma coisa importante agora tem que correr porque assim não são só os museus institucionais nós temos algumas iniciativas inclusive privadas instituições que são uma espécie de mini museus pequenos museus que são principalmente da literatura do estado isso tem muito isso tem o Museu do Vaqueiro lá de São José de Tegur lá de Marco Lopes é uma experiência dessa nós temos outras experiências Campo Grande Garçudo Caicó de pequenos museus e eles ficam geralmente fora ter iniciativas de fomento a esses espaços porque acham que isso daí é só para o museu oficial e não é contempla também esses outros espaços e outra coisa importante para poder credenciar os seus pequenos espaços é o cadastro do Instituto Brasileiro de Museus extremamente importante que os municípios onde tiveram uma iniciativa focada para essa área a gente estimular que as pessoas façam o cadastro para poder participar de toda essa política que é voltada para essa área que não é pouca no jeito talvez seja a área do Ministério da Cultura para esse ano que tenha mais orçamento para investimento seja a área do museu aqui são os meus contatos para o Ministério da Cultura na regional lá de Recife lá de Recife não que fica em Recife porque eu pedo um canto quando eu chego lá o pessoal diz como é que você se sente se ele pode igual a vir dirigir o Instituto da Cultura de Recife mas diz olha o Instituto da Cultura não é de Recife é de Nordeste é uma regional então assim obrigado mas hoje é bem de saber disso uma informação importante amanhã às 19h30 nós vamos estar no Teatro Futuro Popular Chico Daniel com o Edilto Perlina que é um que é porque o meu pau ele está tão grande que amanhã eu vou estar abrindo o curso da Fundação de Arturio Vargas em parceria com o Ministério da Cultura curso avançado em elaboração de projetos eu faço a abertura e o Edilto faz o debate todo dia e a gente faz o debate junto na quinta-feira às 19h30 então assim quem trabalha com o Leima dele quem trabalha com o Sistema Nacional de Cultura nessa área do fomento nós temos que está lá presente porque ele está trazendo inclusive novidades o senhor sabe disso que participou assim como eu nós temos grandes novidades na questão da Leima dele a questão do Salim que é o sistema que opera os projetos dentro do Ministério da Cultura então é uma coisa importante porque mexe quase com todas as atividades mexe com a economia criativa mexe com todo mundo por fim só para finalizar que já recebeu o aviso tem algumas ações assim que eu marquei rapidamente que foram importantes o Ministério da Cultura através da nossa regional intermediou para o Estado que eu acho importante divulgar aqui nós estamos construindo o Ministério da Cultura em parceria com a Prefeitura de Panamirim um teatro do valor de 6 bilhões de reais será um teatro de capacidade para 450 pessoas na segunda cidade do Estado segunda cidade hoje talvez a população seria uma emocional não sei mas assim uma cidade da grande natal extremamente importante e isso é uma ação que foi uma ação direta nossa do Ministério da Cultura teve a participação através da emenda parlamentar do senador Garibaldi e da deputada de fato comissiva questão de justiça citá-los nós construímos conseguimos até que enfim oxalá repassar o dinheiro para a reforma do Teatro de Santo Val Mandeleu o dinheiro já está na conta da Prefeitura de Natal esse é o problema nós não podemos é o problema que nós temos enfrentado nós temos que fazer parcerias com o Ministério da Cultura é um óbvio caderno aqui então tem que ter parcerias locais para que a coisa acontecesse mas nós tivemos aí um dia especial sobre o Santo Val porque foi uma ideia que eu abracei primeiro porque fui um colaborador do bairro do Alecrim sabia da importância que aquele teatro tinha para aquela região para a cidade para o estado para o cenário da música do teatro das artes sempre e eu abracei aquela ideia e foi um parto difícil porque nós tivemos que trazer uma equipe técnica do Ministério para fazer o projeto porque aqui na Prefeitura teve dificuldade para isso depois nós tivemos que enquadrar esse projeto no Sistema Nacional de Confeitos porque aqui não tinha pessoas aplicadas para isso nós fizemos agora o repasse e estamos ajudando na elaboração do 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 treino de referência para fazer a licitação então todo o empenho nosso no sentido da Prefeitura quero registrar o empenho do atual presidente da Capitania das Artes professor Alberto Liga tem tido um empenho muito grande nós sabemos das limitações tanto da Fundação como de outras instituições e aí a gente quando quer fazer acontecer tem que chegar junto inclusive foi esse apoio técnico que o Ministério da Cultura prestou esse apoio técnico nós estamos com a edital na rua e passei com a Fundação José Augusto de agentes de leitura serão 550 agentes de leitura aqui no Rio Grande do Norte esse é um projeto desde a época que eu fui gestor da Fundação nós estávamos iniciando e agora está indo para a fase de seleção é um projeto extremamente importante e é um montante de 4 milhões e meio não é um montante qualquer que estão sendo investidos nos agentes de leitura aqui no Estado nós tivemos uma ação junto ao Festival Goiabundo o Festival Goiabundo estava para não acontecer e através da nossa regional e da Secretaria de Assuntos e de Artes e Audiovisual nós conseguimos uma verma e vem por ver uma acabou essa verma não sendo executada por problemas que o pessoal teve na operação mas de qualquer forma a gente garantiu que o evento fosse realizado nós tivemos uma ação direta com o Circuito da Ribeira o Foca é uma ação de as 44 segundos do tempo não foi fotinha para a gente garantir a realização do Circuito Ribeira quero dizer que com relação a economia criativa já comecei com a Cláudia Leitão depois bateu o papo com a Luciana sobre isso também ela me perguntou aqui se Fábio lá em Natal quer que você enxergue possibilidades para a gente iniciar o projeto em Brião da economia criativa eu disse olha nós temos várias possibilidades e dentre elas aqui eu enxerguei de verdade foi a questão do bairro da Ribeira porque na Ribeira hoje você tem uma série de atividades relacionadas à economia criativa desde até clientes casas de espetáculos salão de beleza de noite se transforma em espaço cultural cineclube nós temos várias iniciativas já temos alguns artistas residentes produzindo dentro da Ribeira eu acho que a Ribeira pode ser pode ser esse primeiro em Brião do projeto da economia criativa nessa cidade nós temos uma experiência já vitoriosa já exitosa de um circuito que é feito que foi realizado ano passado com sucesso movimentando todos esses espaços simultaneamente eu trouxe várias pessoas do cristério para acontecer isso eu conheci essa experiência as pessoas voltaram muito encantadas por ela e eu sou também entusiasta entusiasta nessa ideia mas a gente está colocando essa caixão da Ribeira como pontapé inicial para que a gente possa realizar outras iniciativas em breve nós vamos estar marcando anunciando o lançamento do Biro e a parceria com o Sebrae também isso daí vai ser extremamente importante estamos fazendo curso de especialização para gestores pós-graduação para gestores culturais do Rio Grande do do Nordeste aqui com o Rio Grande do Alto vieram cinco vagas que tem que ser distribuída entre os altos governamentais e não governamentais essa foi a iniciativa do Ministério da Cultura através da parceria com a Fundação Joaquim da Bucla portanto nós vamos ter cinco pessoas nessa primeira curva aqui do Estado que devem ser indicadas pela sociedade civil e pelos altos governamentais aí vocês perguntam e a indicação parte do órgão gestor estadual ou seja a Secretaria de Cultura do Estado do Rio Grande do Alto é importante quem tem interesse aí colher informações sobre isso e além disso nós estamos criando aqui o Estado como também para a regional duas assessorias específicas uma para tratar dos planos estaduais municipais de cultura e outra para tratar dos sistemas então nós temos agora um suporte maior e vamos investir muito nessas duas ações partir da próxima semana nós vamos ter um curso de Brasília para tratar três dias sobre isso e quando eu voltar já terei novidades para a gente lançar aqui no Estado além disso vão ter assessorias estaduais também vinculadas com o Ministério da Cultura estaduais que irão acompanhar aqui a nível local a implementação do sistema e a realização de todas as etapas então é isso gente assim em linhas gerais é isso nós estamos lá na luta vamos retomando lá e convidar todo mundo na quinta-feira eu participo também com o Edilto desse debate sobre a lei e no sábado convidar também eu vou estar fazendo uma mesa em São Gonçalo do Alvarado para um encontro de bobeiros progressistas vou dividir uma mesa vou ter o prazer de dividir uma mesa com a Mauri Júnior que é o cara que fez aí a privataria do Cana e eu vou falar sobre cultura digital cultura de comunicação o tema lá dá uma tese de mestrado mas aí a gente vai estar lá nesse debate e esse debate vai ser transmitido também simultaneamente ao vivo vai ser aqui aqui no Sábio e a carreira aí então mudou o local não é mais São Gonçalo é aqui não é mais São Gonçalo do Alvarado então estou em noção então virou para cá estamos lá melhor ainda então estamos aqui estamos nesse espaço aqui vai ter esse debate que vai ser interessante porque vai ter um enfoque muito forte para a questão da cultura e é uma área que nós temos que ter uma cidadania maior muitas são as iniciativas na área da publicação aqui de bobeiros pessoas das redes sociais trabalhando na temática da cultura mas nós precisamos juntar mais esse povo por exemplo esses editais é importante que os votos estejam divulgando para estimular que as pessoas que podem ser beneficiadas por esses editais participem estamos aí estamos na luta e prazerzão estar aqui com vocês e vou ficar aqui até salvo tudo em volta para isso e assim acho que deu para a gente ter um outro panorama agora de ação com vários editais abertos alguns sem ser não da manhã mas quem correr ainda dá tempo tem alguns aí para abrir e mãos a obra e agora vamos ouvir Kátia vamos ouvir aí o que Kátia tem a falar um pouquinho sobre as ações empreendedoras sobre a importância da inovação da criatividade nos setores culturais e contar um pouquinho da experiência do cerário com os nossos setores culturais portugueses como é que nós estamos nos comportando e vamos ficar desculpa Kátia antes de começar eu gostaria de dizer que essas apresentações que estão sendo passadas aqui elas serão disponibilizadas no blog do 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 depois vai estar tudo lá vocês podem poder baixar para poder analisar com cuidado com calma para traçar suas ações individuais também Kátia Bom, bom dia gente vou falar um pouco sobre a atuação do cerário na área da cultura e como foi que esse processo evoluiu eu estou à frente da área do setor de cultura desde 2008 e talvez de 2008 2009 2010 que foi e também 2001 então assim a cultura até para o SEBRAE é uma coisa muito nova também o setor que a gente trabalha eu acho que teve força maior a partir de 2002 né um resgate desse trabalho que o SEBRAE iniciou foi com o movimento de um trabalho nacional denominado Cara Brasileira onde a gente enxergava que havia necessidade de trabalhar primeiro a autoestima do brasileiro e valorizar suas coisas e perceber a importância dessa brasilidade nos negócios né então foi o primeiro passo forte que o SEBRAE teve na época em 2000 e nós tivemos um trabalho feito com o Domênico Demasi um sociólogo italiano que veio trazer para um grupo de consultores do SEBRAE a experiência italiana em como é que eles faziam isso tão bem como é que o produto italiano era reconhecido desde o design né ficou muito forte e porque que a italianidade deles eram tão fortes a pôr de transformar os negócios e na verdade os pequenos negócios né então a gente foi lá bebendo essa fonte e como é que a gente tropicalizava essa experiência da brasilidade então os primeiros passos do SEBRAE na área da cultura se deu nesse sentido né de primeiro falar do tema brasilidade trazer brasilidade para discussão que é uma coisa que a autoestima brasileira se via de fora era que era legal o que a gente tinha não era legal ninguém usava artesanato ninguém usava nenhum produto feito das nossas rendeiras isso era uma coisa feia isso era uma coisa que empobrecia né e assim alguns produtos até tiveram essa sacada muito rapidamente produtos que a gente sabe que não tinha nada a ver com a nossa cultura mas que se utilizaram dela para dar alguns saltos e hoje são referências internacionais como é o caso da sandália havaiana e a gente teve essa experiência relatada na época pelo grande responsável pelo saldo da para você ver a sandália era brasileira mas levava o nome de havaianas e eles não conseguiram inclusive modificar isso mas o que foi que eles fizeram deram brasilidade a sandália havaiana com uma série de ações de máquina isso foi um exemplo e aí a gente quis trazer essa experiência para os pequenos negócios como é que a gente poderia fazer a brasilidade que tem a ver com a nossa cultura com os itens da nossa cultura com os itens das nossas referências dos nossos ícones para que as pessoas se apropriassem disso foi o primeiro passo do SEBRAE nacional em relação à parte cultural e a gente considera que foi um grande sucesso porque aí se despertou a brasilidade na moda hoje a moda brasileira inclusive a gente vai ter um trabalho muito forte com o ministério da cultura para a moda a moda é hoje vista no mundo inteiro como uma referência cultural brasileira e de grande destaque então até para nós esse tema da economia criativa do setor cultural era uma coisa meio nebulosa porque a gente trabalha no quadrado realmente assim não que a gente seja quadrado mas o nosso quadrado o nosso viés de negócio de empreendedorismo eram para os setores que já estão consolidados no mercado então nós temos vários setores nenhum setor que a gente tem o nosso portfólio hoje caracterizado como é muito específico o da cultura por isso é muito desafiador por isso não é fácil e às vezes a gente até tem a sensação de que a gente não avançou mas eu costumo falar nas reuniões onde a gente sempre é provocada e a cultura e a cultura e a cultura então assim é um processo que para a gente é recém-nascido no febraio tanto nacional como no febraio Rio Grande do Norte apesar da gente ter sido uma experiência muito positiva aqui com a implantação da agência cultural com a parceria do Sebrae com o SESI e que tem muito a ver com a proposta hoje do Biro e que cumpriu esse papel durante um tempo realmente de dar suporte ao empreendedorismo de dar suporte às ações de mercado então assim teve aquele momento só que a gente precisou avançar porque não adiantava a gente se tornar um balcão que aí houve essa confusão na cabeça das pessoas a gente viu que a agência era o balcão onde eu ia lá apresentava o projeto e tinha apoio institucional de recurso financeiro institucional e isso aqui e o viés do Sebrae dentro das diretrizes atuais é que assim a gente tem que dar um caráter empreendedor a qualquer atividade então o caráter empreendedor o viés do negócio e às vezes eu sei que até ofende muitos artistas mas a gente não quer interferir na criação a gente quer interferir sem ferir essa criação que é o que a gente faz a criação ela vai existir ela é um processo artístico agora ela precisa por sua vez e aí Luciana você fala a mesma linguagem que a gente fala ela precisa ter esse caráter econômico ela precisa ter refluição ele precisa ter consumo porque o artista não pode achar que vai viver só e até a gente vinha conversando isso aí você falou até Shakespeare já vivia só de bilheteria ninguém pagava para Shakespeare ficar lá pensando Luciana falando isso aí hoje para a gente conversando que escutaram lá uma entrevista com a Lissette e Bruno e ela falava isso que viveu muito tempo das temporadas da mineteria que ela fazia quando ela era atriz de teatro junto com o esposo dela então esse é o olhar que você dá e o recorte eu diria assim que é o recorte não é que a gente só faz isso eu acho até que a gente já ousou em fazer outras coisas que não estão no nosso portfólio então até o ano passado Luciana nós só tínhamos 11 municípios que tinham feito implantar o seu sistema municipal de cultura nós tivemos uma ação com um grupo daqui até a TESO a Tatiana e Ana e José Rio participaram conosco e fizeram três oficinas em três municípios polos e esse número subiu para 21 municípios né com uma ação que é uma ação a princípio nós não teríamos essa função no SEBRAE de fazer mas o que a gente precisa dar e criar o ambiente legal para que o empreendedor seja ele em qualquer área ele tem essa possibilidade então nós fizemos essa cartilha nós fizemos a capacitação essa capacitação se gerou uma cartilha inclusive eu trouxe alguns últimos exemplares aqui né sobre o sistema nacional de cultura saiba mais saiba o passo a passo quem está lá no município como fazer isso é uma ação nossa considerada de políticas públicas né para a gente que é importante a gente criar esse ambiente legal para o empreendedor então eu estou historiando isso porque às vezes a gente fica ainda com a concepção de como era a agência cultural como é que a gente está hoje o espaço que a gente já conseguiu evoluir e eu conto muito porque eu também sou gestora atualmente de dois outros projetos além da cultura que é a construção civil né e tecnologia da informação e o perfil de cada empresário apesar de serem de áreas distintas né eles se repetem em alguns comportamentos né e outro dia eu estava saindo da área de tecnologia da informação e eu sempre falo do pessoal da cultura para eles e vice-versa né eu fico lá olha a cultura age assim os pontos positivos que o artista tem eu levo lá para o grupo da tecnologia da informação e para a área da construção civil e vice-versa e aí outro dia no final que aí eu vou sair da área de tecnologia da informação um outro colega vai assumir eu vou ficar só com a construção civil e com a cultura e aí um colega um empresário lá ele se reportou e disse cara olha eu achei muito bacana quando você colocava para a gente as coisas que os artistas faziam positivo e a gente até ficava assim o que eu tenho a ver com artista comportamento empreendedor né empreendedor seja ele de qualquer área ou atividade eles têm os comportamentos que se repetem né por mais que a pessoa não tenha nenhum link de atividade e depois eu digo não eu ainda fazia um link porque eu acho que tecnologia com a tendência que a gente tem tem muito mais a ver com cultura hoje do que o que a gente imagina né essas convergências de linguagens digitais elas vão terminar juntas em todos os setores né bom então aí eu falo para vocês que a economia criativa do Cedrá hoje evoluiu e a gente conseguiu através de uma iniciativa primeira de cinco pessoas que me procuraram e disseram nós precisamos nos unir trabalhar no setor da música né e eu olhei assim cinco pessoas querendo trabalhar a música pode ir lá parecia pouco pouco não era mínimo para mim então e aí foi um grande desafio até para mim mesma enxergar aquele quadrado que a gente lá do Cedrá enxerga que eu tenho que ter pelo menos vinte empresas constituídas legalmente para poder organizar um grupo fomentar um planejamento estratégico fazer blá 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 então assim começar com cinco é uma coisa assim meio maluca né aí minha diretoria tá maluca trabalhar com cinco pessoas isso é um curso vamos trabalhar diferente porque o setor é diferente vamos tratar os diferentes de formas diferentes então assim isso foi um grande desafio e que para minha surpresa esse grupo evoluiu de tal forma que constituiu a rede pode igualar de música que foi um sucesso e da rede evoluiu para uma cooperativa né a cooperativa pode igualar da música pode igualar compor é fruto do trabalho inicial de cinco pessoas que nos procuraram no Sebrae e se talvez eu tivesse fechado as portas e o Sebrae tivesse visto não a gente não estaria relatando o processo de evolução de um grupo que acreditou então assim eu enxerguei a partir disso que é possível a gente também transbordar as nossas ações e aí hoje realmente a nossa diretoria se rendeu a esse fato um fato inusitado um fato inédito que a gente começar o trabalho com cinco pessoas e eu falava para eles no primeiro dia do planejamento alguns vão carregar o piano como carregaram o piano por um ano inteiro nas costas até que as pessoas comecem a acreditar e se aglutinar em torno disso e para minha surpresa no ano passado um outro grupo também nos procurou que foi o grupo do teatro dessa vez vinha com mais gente o teatro chegou com mais gente interessada em fazer um trabalho de uma rede e que a rede teria duas ações principais seria mobilização e articulação então a gente precisava fazer a gente entender que mobilizar e articular para que isso é uma briga constante que a gente tem com o trabalho do artista não desprezando a criação eu acho que assim tem que preservar esse processo criativo do artista seja em qualquer segmento da arte da cultura mas assim a gente tem que ter o viés você fala na palavra gestão gestão é importante é a nossa é a nossa plataforma principal no SEBRAE quando a gente vai trabalhar com qualquer atividade ou qualquer segmento você precisa gerir a própria vida individual né então quando a gente trabalha o Empretec que é uma metodologia que a gente tem fantástica e que eu acho que eu vou fazer uma turma só para os artistas já estou convencida disso vai ser muito bom porque é uma experiência fantástica o Empretec vai mexer realmente com o comportamento empreendedor então nesse momento você vai esquecer um pouco da parte do artista e trabalhar o comportamento do empreendedor que eu digo a vocês com toda certeza que eu já trabalhei com vários setores e esses comportamentos se repetem né então numa das atividades do Empretec né que a gente fala olha é importante não mas eu não quero nem saber de parte de gestão nem de contabilidade tudo bem mas você vai aprender no Empretec que quando você não tem essa característica forte você precisa buscar no mercado alguém que lhe dê esse suporte então você precisa do auxílio de profissionais que já façam a gestão da sua carreira que é essa preocupação que a gente tem se não é da carreira é do grupo é do trabalho é da atividade é captar mercado é o cara que está vendendo seu portfólio é como é que eu me apresento como é que a pessoa me vê como é que eu vou captar mercado então essas coisas todas passam pela questão da gestão passam pela questão do empreendedorismo né e assim é difícil é porque por muito tempo essa questão de que a cultura deve ser ou mantida ou subsidiada pelo Estado ela ela vem ao longo do tempo mas ela não pode ser a única forma gente ela não pode ser a única né porque o lençol é curto não dá pra todos quando se contempla a minha dúzia fica o restante de fora e aí e aí começa toda uma roda viva de novo querendo agora sou eu agora é minha vez ou aqui o fulano o cara ficou expert em apresentar projetos e ser contemplado claro que a maioria vai ficar a pé da vida né mas o cara conseguiu o know-how os méritos das seleções essas coisas todas eu tô só colocando que vão ficar de fora o lençol não dá pra todos então assim tem os que vão conseguir que sabem o caminho que fazem isso bem aí a gestão passa pela própria apresentação e formatação do projeto pela gestão de captar o recurso que é ir ao mercado vender aquele produto quero que alguém compre um produto e o empresário que vai lá se valer da lei ele quer algum retorno financeiro para o investimento dele o negócio dele então eu não vou comprar porque é bonitinho porque é legal porque eu gosto mas é porque de alguma forma associado ao marketing ele vai vender o nome dele junto com essa apresentação cultural com esse artista com essa expressa qualquer que seja ela então assim o que a gente precisa é sacudir eu acho que é a proposta de tentar balançar a classe artística nesse aspecto de que vai chegar um momento que todo mundo tem que ser empreendedor ou individual ou formal ou informal e hoje falando na informalidade o Bom Dia Brasil falou que nós temos uma Argentina uma população da Argentina de pessoas na informalidade isso aí o governo está de olho vai fechar o círculo o circuito já já porque o governo quer arrecadar o governo quer ganhar quer transformar quer não sei o que então cada vez vai ficando mais estreito o caminho para quem está fora disso então esse braço da formalização mas sendo mais tarde vai ser um circuito bem fechadinho e poucos vão ficar sobrevivendo no mercado então esses são termos gerais eu vou passar aqui que a Luciana nós não tínhamos combinado nada mas falamos muitas coisas parecidas até porque a gente pensando o Cebrae pensando sobre a economia criativa pensa exatamente isso é uma maluquice ninguém sabe ainda como é que vai ser está todo mundo tirado é economia da cultura é economia criativa é culturalização da economia então assim são muitos termos para tratar de um assunto que a gente quer saber se todos eles vão contemplar seja lá que nome ele venha ter então para a gente isso também é uma grande incógnita e a gente está começando a dar forma então assim o cérebro do ser humano está aí nesse recorte todo produzindo criação tem gente fazendo tem gente montando tem gente buscando em sites lá fora o que está acontecendo no mundo então já existe centro de economia criativa como em Londres é uma grande referência hoje é isso aí é botar um cara para pensar e produzir e só para vocês terem uma ideia o ano passado quando eu fui em uma viagem com o pessoal da tecnologia da informação existia uma incubadora lá em São Francisco o cara passa três meses lá com o projeto três meses é o prazo que o cara de tecnologia da informação tem para dizer se o projeto dele é bom e se o mercado vai comprar então ele passa três meses incubado com o cara dando toda a assessoria ele sabe o que ele criou mas ele precisa da forma para que o mercado adquira então ele passa três meses tem que ter todo esse subsídio e aí quando chega no terceiro mês o cara que é especialista em internacionalização de produtos chega para ele e diz ó cai fora seu produto tá e o cara sai e já entra outro certo quer dizer é muito prático por quê porque o cara vai passar um ano achando que tem chance investindo o cara que é o analista de mercado para esse produto certo ele faz isso e eu acho que o piro devia ter até essa porque a questão da artística é muito subjetiva porque o que às vezes para mim não é bom para outras pessoas é maravilhoso né então dar essa pontuação e até quando a gente cria editar e dar critérios é muito subjetivo né mas a gente precisa ter um amparo e como é que a gente faz isso é a única forma é a correta não isso aí porque a subjetividade que envolve arte e cultura é muito maior do que eu dizer que um processo de tecnologia de informação vai atender 500 pessoas ele vai ter uma capacidade de convergir com tais e tais plataformas não é outra coisa mas e a arte e a cultura né é interrogação e a gente vai fazendo como colocou esse construir isso ajudar a quem está na posição de decidir como é que faz ensinar como é que faz entendeu então eu acho que é um processo muito mais criativo para construir hoje o que a gente realmente quer né então a gente tem tudo aí se transformando é né essa definição da criatividade que é uma confusão para todo mundo todo mundo está no processo criativo tudo é criado então assim só pelo fato de eu existir pensar e produzir algo já se autodenomínio criativo está certo está errado bom existe vamos ver o que que é né então ela deixou isso aí essas habilidades unidimensionais para as habilidades multidimensionais então quando a gente fala da convergência de tecnologia entrando na seara da cultura e da arte isso é real não é coisa do futuro já é hoje é o futuro hoje né e isso aí é uma definição que a gente está tentando realmente construir no SEBRAE sobre quais são as formas criativas e como é que ela tem essa solução como é que a gente pode mensurar isso então a gente fica lá cultura para que mesmo então nós temos um termo de referência que o SEBRAE criou orientando e norteando o sistema SEBRAE a como trabalhar e como atuar com a cultura né sempre lembrando do nosso viés para o empreendedorismo para a gestão porque a gente acredita que se você tem um bom projeto você vai gerir bem esse projeto e se você vai ter mercado consumidor para esse projeto ele não tem como dar errado é igual a qualquer outro processo a qualquer outra atividade econômica ela simplesmente precisa dessas vertentes né então já se falou em economia da cultura que hoje vai para economia criativa já fizemos a culturalização da economia quando a gente tentou trazer ela dentro da cultura para as cores que já existem então exemplo aí essas duas poltronas são criações dos irmãos Campana né e eles são designs e a maior inspiração dele é o cotidiano o cotidiano das pessoas no dia a dia então você conversa com ele ele fala eu passo o dia sentado lá vendo como é que as pessoas que estão na estação rodoviária rodoviária lá na cidade do Rio de São Paulo quer que elas levem quer que elas portam eu vou para o cotidiano então a inspiração no cotidiano na vida e vocês sabem que isso aí é aquele estapete que o pessoal usa aqui para colocar nas celas dos burrinhos lá para proteger ele transforma num artigo de design dando um valor agregado a esse produto muito maior com essa inspiração então de repente muitas das coisas que a gente vê com essa intangibilidade né ela pode ter a tangibilidade que a gente fala sem ferir o processo de criação a gente fala que tem um grupo de reis lá em São Gonçalo do Alarante como é que esse grupo de reis pode sobreviver se não for realitário não aí a gente fala ele tem muitos outros produtos o Circo de Soleil hoje é a maior empresa mundial em termos de criativa e de economia agressiva ele vive disso vive de vender o souvenir vive de vender a camiseta além de espetáculo então assim a gente tem que se inspirar um pouco nessas coisas que dão certo e que realmente viram casos de sucesso aprender com essas coisas e dar uns saltos assim que tentem fazer a gente ser bicho diferente então hoje a gente já conhece um pouco do que envolve isso o próprio Sebrae já identifica alguns segmentos é na música são nos grandes eventos é na parte de cinema é na dança é no teatro é nos grandes shows para o fim é o carnaval são coisas grandiosas mas são coisas de como o Brasil é visto então internacionalizar alguns produtos para a gente às vezes pelo que a gente já é conhecido torna-se até mais fácil eu tenho um amigo meu que trabalha na Apex e ele disse que é muito fácil quando você vai falar em festival que as pessoas associem as coisas que ele já conhece mesmo o carnaval para a gente na forma e no formato que o Rio de Janeiro apresenta ele não representa e não Tchau.